Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje vou te ensinar a fazer uma torta de espinafre sem glúten, maravilhosa! Você vai amar! Antes da gente preparar a nossa massa, já vamos fazer o nosso espinafre bem refogado. Então em uma panela bem alta, só pra não ficar caindo o forno de espinafre, coloca 2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo, 5 dentes de alho bem picadinho e deixa refogar tudo muito bem por uns 3 minutinhos em fogo médio. Você pode colocar mais alho ou menos alho, mas pra mim essa quantidade é a ideal pra deixar bem saborosa a nossa torta. Coloca um maço de espinafre. Vai mexendo e você sabe, né? Quando a gente refoga a espinafre é aquela decepção, porque começa uma montanha de espinafre e termina com uma cubuquinha. É muito triste, mas é a realidade, é o que temos pra hoje. Termina com meia colher de chá de sal. Mistura tudo. Reserva e agora a gente vai fazer a nossa massa. Em uma tigela grande, coloca uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de aveia em flocos finos, um terço de xícara de polvilho doce, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de salsa ou orégano, uma pitada de cúrcuma só pra deixar a nossa massa mais bonitinha, uma colher de chá de fermento em pó. Mistura tudo. Coloca 300ml de leite vegetal ou água, 60ml de óleo, qualquer óleo. Mistura tudo. Eu tô com uma assadeira de 20 por 20 de diâmetro, untada com um pouquinho de óleo. Despeja toda a sua massa na assadeira. E vai colocando espinafre por cima. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus Celsius e deixa ele ligado por 10 minutos. Leva a sua torta pra assar por pelo menos uns 35 minutinhos, até ela ficar bem douradinha em cima. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo, compartilha também lá no Instagram, no Facebook, se inscreve no canal da SBB e ativa o sininho de notificações. Pergunta, eu quero saber há quanto tempo que você conhece, eu já ouviu falar da SBB, Cidade Vegetariana Brasileira. Eu comecei a ouvir falar da SBB na época que eu virei vegetariana, mas principalmente há uns dois anos atrás, quando eu tomei mais conhecimento da Segunda Sem Carne, que é um movimento incrível, que incentiva as pessoas a tirarem os animais do prato, pelo menos às segundas-feiras. E normalmente esse é um ponto de partida pra maioria das pessoas ingressarem nessa vida vegana. Então se você ainda não é filiado da SBB, eu te convido a conhecer o site deles, dá uma navegada por lá, tem muita coisa legal. Eu sou filiada e eu te digo que é uma das melhores coisas que tem, a gente apoiar, incentivar e prestigiar uma instituição com uma SBB. Faz, é muito bom, a massa fica molhadinha, fica fofinha. E esse espinafre em cima refogado no alho, sério, é a melhor coisa do mundo. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima. Tchau!